Quarto preferencial Bom dia, ô biscatão O negócio é o seguinte Eu quero abrir uma porcaria de uma conta Nessa merda desse banco seu Desculpa, mas eu acho que eu não entendi direito Então eu vou falar mais devagar Não, pensando bem Eu não quero falar com essa subalternazinha que é você, não Eu prefiro falar com aquele veado daquele seu chefe lá Desculpa, senhor Zé Silva Silva Isso Uhum Silva Vai lá, biscatão de paia de arroz O que foi? Doutor Gladstone Não fiz doutorado Tem um cliente muito desaforado na minha mesa Ele me falou absurdos Eu estou até tremendo Me chamou até de subalterna Tem base Será por quê, né? E nessa arrogância toda Mas é um Silva E disse que quer falar com o viado do meu chefe O quê? Então pode existir um homem Que fale desse jeito com o meu funcionário Dentro da minha agência Dona Jacinta Então, seu Zé Ruela da Silva Eu posso te ajudar? Escuta aqui, sua bichona louca Eu acabei de ganhar 190 milhões de reais na Mega Sena E quero fazer um depósito na merda desse banco seu Entendeu? O que é que desenha? Entenda O senhor nessa pressa danada E essa sirigaita Dificultando as coisas Que o senhor E o senhor O senhor O senhor O senhor O senhor Tiro O senhor O senhor